Salve, salve, galera. Estou aqui com mais vídeos, não esquece de deixar o like aí. E hoje, galera, tomou um contentaço aí, mano. Nossa, foi um felizão, mano. Até mandar um salve aqui pra duas pessoas aqui, mano, especial aí. Deixa eu entrar aqui no antes aqui. Vou mandar um salve pro nosso parceiro Shandy aí, mano, que ajudou aí na minha conta aí, ficou cuidando quando eu não tava entrando no DZT, hein? Isso aqui é nóis, mano. Salve aí. E mandar um salve pro nosso parceiro Gui... Gui Mendes. Mano, só salve aí pra esses dois aí, mano. Esses dois que me ajudou aí. O Gui me ajudou aí a resolver o problema do DZT aí, o erro que tá dando aí no DZT aí. E vou mandar um salve aqui pro nosso parceiro Bob Marley. Isso aqui é nóis, mano. Só salve aí pra você. E desculpa aí, mano. Tem outras pessoas aqui que mandam mensagem aqui pra mim e não respondi, mano. Mas tá lá pra cima, tá lá pra cima. Então, galera. Lógico que eu vou ajudar vocês aí com o problema do DZT, mano. Vou ajudar aí. Isso aqui é nóis. Aí... Mano, é bem simples e fácil, mano. Eu tô logando por esse navegador aqui, ó. É o... O Shire, sei lá, mano. Alguma coisa assim. Aí vocês abaixam ele, mano. Que vocês tão ligando que tava dando aquele problema lá, né, no DZT. Aí... Como as pessoas disseram, é o Google aí. Aí eu vou aqui em... Deixa eu ver aqui. Eu não tava conseguindo entrar no DZT, galera. Aí eu vou ensinar pra vocês aqui hoje... Como você entrar no DZT aqui. Você vai aqui em mais ferramentas. Aí vai aparecer essa opção aqui, ó. Você vai em extensões. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Aí você vai aqui embaixo aqui, ó. Em obter mais extensões. Mano, é muito fácil, mano. Muito fácil. Aí vai aparecer... Vai aparecer isso aqui, ó. Pesquisar a loja. Você vai e coloca a economia de dados. Economia de dados. Aí vai aparecer aqui. Esperar carregar aqui em cima aqui, ó. Esperar carregar. Mano, é muito simples, mano. Na moral, mano. Tô muito contente, mano. Tô muito contente. Sério, com uma família aí, mano. Muito grande, mano. Sério, louco. Muito chave. Aí aqui, ó. Vai aparecer isso aqui. Você vai colocar a economia de dados. Aí você vai apertar... Aí você vai apertar em... Usar. Como tá isso aqui, ó. Aí você vai apertar em usar. Aí já era, mano. Eu já tô aqui usado. Eu já tô usando ele. Porque tá avaliar aqui, ó. Aí quando você fazer tudo certinho. Vai ficar esse azulzinho aqui, ó. E quer dizer que você já tá usando aqui, ó. Tipo aqui em cima já tá. Ó, economia de dados. Aí... Perfeito, mano. Perfeito, mano. Então, galera. É bem simples. Só isso. Você não precisa de mais nada. Aí... Bem-vindo ao jogo de novo. Aí, mano. Sabe que é nóis? Basta juntar a família aí. Os... Os caras aí da página aí. Ele fez bosta aí, mano. Mas tô aqui trazendo um vídeo aí pra vocês aí. Ajudando. E... Travou o DTang. Mas de bom. Normal. Já passei por toda... Toda vez isso aí numa gravação mesmo. Normal. Daqui a pouco passa. Mas é isso, galera. E... Se vocês quiserem, mano. Eu posso estar aí na nova missão aí do... Do DTang aí, mano. A nova instância aí. Aí você vai apertar em avalia... Avaliar não. Você vai aparecer... Meio esse negócio assim. Ah, aqui é azul. Mas você vai apertar e já era. Já ativou. Aí vai aparecer esse azulzinho. Então, galera. Bem simples. Consegui aí uns minutinhos aí atrás. Eu vou postar esse vídeo hoje mesmo. Que é dia... Terça, né? Dia 6. Acho que é terça, gente. É, hoje é terça. Dia 6 aí. Voltou o DTang. Até aqui, enfim, né? Então, galera. Será que é nóis? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não se esquece que eu deixo o like aí. E espero que vocês tenham entendido. Será que é nóis? Valeu. Fui.